Tenho dificuldade em pegar no sono e manter o sono. Quando durmo, meu sono é extremamente leve. Tenho a impressão de estar dormindo acordado. Acordo cansado. O que fazer? Primeiro, assim, tem que descobrir por que você está dormindo, tendo sono leve e está demorando a dormir. Devem ter várias coisas que, mesmo sem perceber, você está com vários comportamentos que estão contribuindo para você estar assim. A gente tem que descobrir. O que ajuda bem a pessoa a dormir mais rápido, ela tem aquela debuffer. Debuffer, né? Que é o buffer zone. É o horário do dia antes de dormir que você separa aquilo ali para já ir relaxando, vai acalmando a mente. Preparando para dormir mesmo, né? Igual criança. Criança tem aquele horáriozinho, você vai preparando, ela vai e dorme. Adulto também tem. Então, o que eu pessoalmente faço? Está lá, eu vou dormir às 10 horas. 9 horas eu já, ó, parou. Não trabalho mais, não respondo e-mail mais, nada estressante. E começo a ler, faço uma leitura bem leve e beleza. Chega, eu fico segurando para não dormir às 10 horas. Chega às 10 horas, vou e deito e durmo, tá? Então, tenta fazer isso. Tenta ter um horário de você ir se preparando para o sonho. Geralmente, uma hora ou meia hora, que se me der uma hora, meia hora, você se prepara para ir dormir, tá? Isso aí já ajuda, né? E o que fazer para você ter um sono mais consolidado? O que a gente pode fazer é associar a cama, tem que ser igual a dormir. Se você conseguir ter essa associação forte, você vai dormir bem. Quando chegar na cama, você vai apagar. Agora, se você, durante o dia, fica na cama, de noite acorda, fica no celular na cama, se você fica vendo televisão na cama, isso tudo faz com que o seu sono fique mais leve, tá? Então, tenta cortar isso, faça só cama, vai ser só igual a dormir, mais nada. Gente, tem uma sugestão para você, Jami, que a gente tem um curso que chama Dormir Bem é Urgente, mais 10 medidas comprovadas contra a insônia. Ele é um curso que está super prático, direto ao ponto, um valor super acessível lá na plataforma da Udemy, tem nas descrições aqui dos nossos vídeos. E aí, vendo esse curso, você vai ver essas e várias outras dicas que o Zé Mauro falou para ajudar você a regular o seu sono. Faz isso. Se ainda assim você estiver sentindo dificuldade para dormir, é importante você consultar para ver se tem outras questões, outros problemas. Por exemplo, né, Zé Mauro? A apneia faz a pessoa ter um sono mais leve, né? Sim, a apneia do sono vai ter um sono mais leve. A pessoa fica cansada, não consegue ter um sono reparador. Então, às vezes, junta a apneia com vários outros comportamentos. Mudando os comportamentos, de qualquer forma, você já vai melhorar o seu sono. Agora, se persistir, podem ter outras condições que estejam atrapalhando o seu sono. É bom ver se você está numa rotina muito estressante, muito ansioso. Às vezes, fala assim, ah, não vou mais se preocupar com o trabalho antes de dormir. Mas se preocupou o dia inteiro. E a cabeça continua, mesmo que o conteúdo não seja de trabalho, a cabeça continua agitada, 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 agitada. Então, é bom ver, mudar esses hábitos, esses comportamentos. E, se ainda persistir a dificuldade de dormir, o sono leve, consultar vai ser bem importante. É, procure na internet, terapeuta do sono. Você vai achar pessoas muito competentes para te ajudar. Isso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto